Nós vamos tomar o rumo e a opção de um novo partido. Secretaria-Geral, deputado Euclides Scalco. Onde houve o grande avanço na Constituinte foi as emendas populares. O Brasil tem tudo, tem tudo. Tem riqueza, tem povo. É preciso que se dê ordem a essa casa. O homem público tem que ter espírito.